Bastaram poucos minutos para os agentes encontrarem oito escorpiões só neste lote no residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia. É assim, revirando em túlio, olhando em cada cantinho, que eles fazem o trabalho de vistoria. Maria conta que há poucos dias a filha encontrou um escorpião dentro de casa e que isso não é raro por aqui. Ano passado pegaram muito aqui nas casas, inclusive aqui na casa da minha filha, ela achou um e aqui nesses quintais o povo não cuida e acharam muito por esses lotes aí. Poliana segura no colo a filha que tem menos de um mês. Com a chegada do bebê, o medo aumentou. A gente não dorme, tem vezes que eu passo a noite acordada vigiando, que eu tenho medo. As portas da casa tem essa proteção embaixo para evitar a entrada de escorpiões. O ralinho do banheiro também fica coberto. E a Poliana mora há sete anos aqui no setor. Ela toma todos os cuidados e mesmo assim o escorpião entra na casa. Aqui na porta, olha só, tem essas frestinhas e o marido dela decidiu colocar esse plástico para tentar vedar, né, Poliana? Mesmo assim você encontrou escorpião e quase picou o seu menino. Mesmo assim. Esses dias a gente achou um escorpião no banheiro, ele entrou para tomar banho e tinha um escorpião bem no tapete do banheiro. Por pouco não picou? Não picou ele. Por pouco. Como fica o coração de mãe com duas crianças? Desespero. Eu fico desesperada. Eu quero mudar daqui. Eu vou alugar minha casa, vou mudar daqui. 40 agentes de combate de endemias da Secretaria Municipal de Saúde fazem o trabalho de vistoria e orientação dos moradores em dois bairros de Goiânia. No residencial Antônio Carlos Pires e Orlando de Moraes. Os setores são considerados críticos. Ao todo vão ser vistoriados 2.800 lotes e casas. A demanda aqui do Orlando de Moraes e também do Antônio Carlos Pires é alta. Esta já é a quarta campanha que nós fazemos aqui nesses dois residenciais. Então, por essa razão, nós estamos concentrando os nossos esforços aqui. Posteriormente, nós vamos para o conjunto Itatiaia, mas todo o trabalho de controle de escorpiões acontece em toda a Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde faz alguns alertas como evitar acumular lixo e entulho, tampar ralos e pias de banheiros, olhar com atenção roupas e sapatos antes de usar, controlar baratas com detetização. Elas são o principal alimento dos escorpiões. No começo do mês, uma menina de apenas três anos de vida foi picada no pé por um escorpião em Trindade. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Dias depois, uma mulher também foi vítima quando abriu uma coberta dentro do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Ela foi atendida e está bem. Lembrando que crianças e idosos têm um problema mais sério com relação à agressão dos escorpiões. Estes, uma vez agredidos, devem se dirigir direto para o HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais e um hospital de referência para esse caso. Jovens adultos não têm a necessidade. Basta ir até uma unidade de saúde mais próxima que o profissional médico saberá lidar com essa questão.